Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma das últimas atualizações da Twitch, ela colocou um painel pra quem cria. Então em cima eu consigo ter acesso ao tempo da live. Então dá pra saber bonitamente em que momento estamos. Outra coisa que a live é perdida é esse top 10. A única coisa que tá fazendo essa perdida é esse top 10. Pois o top 10 do Nico tá salvando a live. Ai, 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 ai. Traga-me mais soles. Eu estou apanhando só nesse jogo. Nescautod? Caramba, isso é óbvio essa pergunta, né? Isso é bom, o Twitch inovando mais que o YouTube. Pois é. Não, no YouTube tem também isso, mas eu tenho que usar duas... Como é que fala? Duas telas daí. E dependendo... Caramba. E dependendo no YouTube eu não consigo ver com precisão. Às vezes dá um delay. E aí não tinha o maluquinho ali? Nescaut tem gosto de cimento. Bem observado, cara. Quanto será de grana que eu preciso pra pegar um continue? Ou é por missão completa que eu pego? Eu não sei. Tinha que ler o manual. Ah, não pegou. Cartãozinho. Ih, rapaz. Vamos ver. Aparecer mais dois. Tá tranquilo. Esse cara morre fácil. Melhor pra receitas ali. Eu também, eu prefiro o Todd, cara. É muito bom. Muito, muito bom. Ali é pra ir... Ah, rapaz. Por que que tem que ter dois, né? Spawna mais esse trecho? Eu não lembro. Acho que não. Tem mais alguém andando nessa sala. Caramba. Ah, tá. Toma a vadora. Isso. Ah, você não toma mais? Cara, eu tomo muito de vez em quando. Quando eu tô, sei lá. Quando eu faço um... Um lanche com... Pela pão de forma. Daí eu fico com vontade de tomar. Mas fora isso, eu também não tomo. Esse é o único momento específico. Quando eu vou tomar um café assim, eu tomo, sei lá, café com leite. Sabe, um café da tarde. Não costumo tomar Todd, não. Só nesse outro momento específico. Do pão de forma. Que pão de forma me lembra Todd. E daí eu tomo. Vamos destruir isso aqui, por que não? Por que não consigo? Tá longe. Tá distante. Inacessível. Vai começar o problema. Tão doce que vai passar mal. Ué. Pão de forma me lembra sanduba. É bom, mano. Um pão de forma com, sei lá, requeijão, tomate, sei lá. Tudo que... De leite é muito bom. Daí o Todd é o complemento, né. Ele ajuda ali a... Completar essa maravilha. Vamos lá. Temos três andares, né, pra subir. E depois tem que abrir aquela porta na... Na direita. Depois de ter feito a volta. Tomar muito cuidado. Ah, cara. Isso que é chato. Se você sair da... É... Ele atira em você. Você vai pra trás, né. Automaticamente. Ele te empurra. E... Automaticamente. Se a porta fecha... O lugar... Não que ele recarrega. Mas ele reseta o tempo... Em... Do... Do carinha de... De atirar. E daí... Quando você avança e abre a porta de novo... Ele atira em você. E fica nesse looping pra sempre. Porque você tem que passar a porta o mais rápido possível. Senão você irá ficar... Preso. Não atingiu ele. Rápido... Voadora. Aí. Não tô na hora de guardar a arma. Pô. É muito bom. Acho que sim, mano. Todo mundo... É... É fácil, né. É uma... Uma coisa rápida. Pô. É muito bom. Não me arrependo de nada. Que isso? Caramba. Pra que isso, gente? Toma aí. Ah, não. Atirei com a arma errada ainda. Que ótimo. E agora? Pra duas balas. Quase que eu me mato. Mas eu perdi muita vida. Que que caiu, né? Maiores acertos da humanidade. Aí sim. Aí sim. Aqui tinha gente na... Nessa... Eu não lembro. Vamos com essa aqui. Não pegou. Tem um cara atirando aí. Acho que é mais fácil de enfrentar um cara da granada do que o cara da metralhadora. A metralhadora simplesmente atira em qualquer momento e acabou. Se eu conseguir esse ângulo pra... Ah, eu tenho ângulo. Aí, ajudou bastante lá pra frente. Põe barato, fácil de fazer. Tem no mundo todo. Vários tipos. Praticamente. Junto. A gente vai comer sozinho. Exatamente. Se ele consegue comer só o pão... Eu consigo, mano. Principalmente se ele acabou de sair lá. Acabou de ficar pronto. Uma delícia. Prontinho na hora. Quentinho. Excepcional com manteiga. Pão com manteiga é excelente. Fechou. Era só pra eu pegar isso? Deixei uma metralhadora. É, então. É excelente, cara. Eu gosto. Isso aí. Eu acho que é esse o andar que a gente precisa atingir. Tem até um loading. Pampuma. Muito bom. Bisnaguinha, mano. Nossa, a bisnaguinha é uma maravilha. Lembra que a galera levava no recreio e ficava de olho. Tipo, me arranja uma aí. Era o meu sonho de infância. Ter bisnaguinha na hora do recreio. Não, da... É, do recreio, né? Da merenda, digamos assim. Eu nunca tinha. Os amigos tinham tudo. Pegou. Vai aparecer mais um. Será que ele vai sair quebrando tudo o caixa? Ele... Ah, ele ali do lado. Olha o headshot. Não foi headshot. É essa porta que eu vou ter que correr pra abrir, hein? Que ela vai estar aberta. Eu só tenho que correr. Pão doce. Pão doce mais ou menos. Prefiro mais o... Pão de mel é bom. Pão de cebola. Eu já comi ponto de cebola? Não tô lembrado. Que sala é essa? Ah, salva esse chute na cara. Caramba, como é que esse cara tá vivo? Meu chute foi fraco. Por que eu não posso quebrar as coisas agora? Tem que ser só na passada aqui do chute que pega. Aqui o que que era? Tá, tamo avançando bem. Agora que eu tô conhecendo a fase. Avançando bonitamente. Vamos lá pra pegar aquela outra arma. Ou eu... Deixa eu gastar munição naqueles caras ali. Pão com maionese é clássico. Com certeza. Já salvou muitas vidas. Pão doce também conhecendo como francês. É maluco. Rapaz, ataca logo. Spawn outro de novo aqui. Sei lá, não tô chegando nada. Ó lá, tô esperando. Ah, cara. Eu não posso voltar. O que que eu perdi? Eu perdi munição da... Da pistola e perdi munição daquela... Outra que eu gastei agora. Tudo bem. Não tem nada. Pelo menos eu posso recuperar a minha vida aqui. Se eu não tivesse jeito de recuperar a minha vida, Daí sim, eu tinha feito besteira. Mostar de ketchup. Vocês curtem pizza com ketchup? É uma iguaria, hein? Eu comia muito pizza com ketchup, sei lá, quando eu era mais jovem. Hoje em dia até que eu não coloco, é mais raro. Olha isso! Que arma é essa? Surgiu na minha mão. Que beleza. Deixa eu conseguir estourar tudo. Ah, não. Eu errei? Como assim eu errei? Pô, que lixo de arma que não mata. Pão francês. Olha aí. Na França. Essa piada é muito boa. Essa boa é... Oi, é. Pão francês. Na França, apenas conhecido como pão. Você vê que na França, eu não tenho a França, também conhecida como American Mountain. Olha só. Amo pizza, amo ketchup, mas misturados é um erro. É bom, cara. Vai ver que... É que você tem que ver o sabor certo da pizza que você vai misturar. Eu colocava... Nossa, que burrice. Eu colocava na... Na pizza de... O que que é? Eu não sei se era a pizza de Calabresa ou a pizza baiana. Mas eu colocava também na pizza de Peperoni. Fica muito bom. Cadê a arma? Muito, muito bom. Cadê? Parou de spawnar. É que depende, tipo... Se for uma pizza com queijo, eu acho que aí é o problema. Daí eu já não sei. Atualmente eu com... E aí, Jorge? Chegou aí e voltou? Deu uma cochilada. Atualmente eu com uma pizza sozinha mesmo. Você fica com a ketchup. Ah, sim. Então, das duas maneiras também é muito bom, cara. Mas é uma experiência interessante. Você tá com a ketchup ali e ver... Qual que é a da parada. É o gosto. É o gosto que... Que vai depender. É uma pizza com muito queijo. Eu acho que não... Pelo menos pra mim... É porque depende. Pizza com queijo, pra mim, tem que ser... É bem específico. Aí, deixa eu tomar a distância aqui, né? Ah, é a sua internet. Problema. Ih, errei o tiro. E aí, o maluco já não viu que eu tô aqui? Que bom que ele me fez gastar dois tiros. Quanto eu ganho? Tá. Vou pra 21. Nossa, você nunca comeu pizza doce? Ah, sei lá, cara. É bom, mas... Sei lá. Prefiro... Qualquer outra coisa. Vou pegar uma granadinha lá no maluco. Que ele tá pedindo... Não sei se eu vou acertar. Bela. Bem, esse é o trecho que eu não posso usar a granada. Ali pra frente. Então, eu já vou gastar tudo aqui. O que eu pegar aqui, eu não posso levar. Ou melhor, eu não vou poder voltar pra cá. Então, eu tenho que atingir os caras de longe. Porque essa sala eu perdi um monte de coisa. O que eu vou querer? Eu vou querer... Essa. E só. Não posso errar agora, hein? Se não, já era a missão. Nossa, aqui também tem esse esquema. Pensando bem... Sei lá. Fica mais no canto. Errei. E agora? Tem um cara... Com a granada. Vai ter que passar bem rápido. Ele não tá aqui. Puxa. Não! Tá. Explodiu naquela sala, mas não valeu. Eu já tinha passado. O que é que era o cara das granadas? Eu vou ler o comentário, pessoal. Aê! Caramba, tive que fazer o corte aqui na live, hein? Pra esse trecho. Morri duas vezes ali no trecho das explosões. E do que se trata isso? Do que... Como que... Conte-me mais. Red shot lindo. Yeah. Aqui tem... Vai dar dois tiros, exatamente. Fechou. Estão tacando coisas. Eu não sei se já tá contando o tempo de eu fugir daqui. Pegar uma metralhadora e boa sorte. Morri. Mas eu não tô muito dando. Rapaz. Tentei dar o dash pro lado. Não deu. Opa! Acolhi tem alguma coisa. Acho que é a munição. Vamos lá, que eu não tô lembrando o que que é aqui. Tá, já me lembrei. Jogar a grana naquele. Me ajudou. O que que ele fez ali? Sei lá. O que que ele fez ali? Sei lá. O que que eu peguei? Munição dessa outra. Pianta as palavras. E aqui é o momento de eu correr. Que meleca. Gastei tudo por medo. Tem uma bala. Foi. Foi. Que meleca. Tem uma bala. E aí. E aí. E aí. Em outras palavras, acho que o pistola do nada. Bem, vou correr nesse trecho Boa sorte A todos os envolvidos Eu atirei errado Aí, não é o trecho ainda que eu imaginei Embora eu ainda esteja com receio Tentar aquele headshot bonito Que não aconteceu Bem, eu tenho mais um, então toma Hahaha Pegar pontinhos aqui Talvez a Nintendo volte Ah, é, então sei lá mano O mundo está vivendo um momento de caos Completo, que não dá pra saber Pelo menos do meu ver, tá tudo uma confusão gigante Eu vou tomar uns tiros agora hein pessoal Pulei, pulei Deu tempo Passamos de fase Caramba Vamos lá, próxima Próximo da lista Pelo menos a gente tem granada agora pra usar no chefe Boa Tomou um pouco de dano ali Ficou pistola Soco no chão Desse lado aqui é mais safe Quero saber como é que eu vou atacar esse cara depois Vou dar um pulo aqui Vou tacar a faca nele Tá, deu pra dar um hit só que eu saí fora Tomou mais um pouquinho de dano A colisão ali é meio zoada Eu tenho que ficar andando pra frente Senão ele vai muito, ele recua e eu tomo dano da grade Foi Tá Ainda bem que dá pra causar dano dessa maneira Ele tem bastante vida hein Vai dar um tempinho Não tem mais itens Cara, ele só perde vida naquele momento? Ou é só impressão minha? Caiu uma arma Eita Eu tinha que ir uma hora pra fazer isso Vamos lá É só naquele momento Vamos que é uma arma boa É ali atrás o ponto fraco Chega né Calma Eu acho Posso estar falando errado É, é lá mesmo Não vou arriscar Vou esperar Isso Pegou? Não sei se pegou Tem mais uma bala hein Vamos que vamos meu povo Do outro lado Quase Quase Pegou Tá aqui a arma É agora Last hit Eu tinha que derrubar alguma coisa Pra facilitar O que será que apareceu essa parada no meio né? Caiu de novo Ae rapaz Ae rapaz Vou dar um headshot Posso passar? Daê, passei uma fase Eu acho, ou travou o jogo Daê Ele tem que sair com o veículo Ah não sai com o veículo Pô subindo, você está de sacanagem Tinha que sair com o veículo Ih rapaz Você tem companhia? Qual a história do jogo? Boa pergunta Eu não estou prestando atenção na história do jogo Jorge Tem um resumão Aqui no manual Caramba, o submarino Basicamente um agente secreto Aê Completamos a fase Aleluia Foram 2 horas e 44 só para passar Essa fase Loucura, hein?